Olá pessoal, tudo bem? Bom amores, no vídeo de hoje eu vim trazer a resenha dessa palitinha aqui da Zanf Eu recebi na iMakebox de um ou dois meses atrás, eu não tenho certeza Mas vocês me pediram a resenha, então eu resolvi trazer Antes da gente começar esse vídeo, tu já sabe, né? Tu já clica no gostei pra ajudar no crescimento do nosso canal Se tá novo por aqui, se inscreve aqui abaixo Vem fazer parte aqui do nosso grupo, estamos quase chegando aos 25 mil inscritos Vem cá, vem ficar com a gente, tá certo? Me acompanhem também nas redes sociais, é tudo Letícia Rodrigues Blog Te espero lá Agora, vamos conferir a resenha da palitinha da Zanf Bem amores, receber essa palitinha aqui pra mim teve um lado muito bom Um lado muito ruim, porque eu me decepcionei com algumas coisas Vocês vão conferir Por outro lado, também tem algo muito bom nela Então, vamos no passo a passo que eu vou mostrar tudinho pra vocês E gente, assim, tem um caso de amor e ódio aqui, não vou negar, tá? Então, eu vou explicar no caminho desse vídeo, vamos lá É, pra começar, a palitinha vem nessa embalagenzinha assim, de papel, né? É legal, você consegue já ver aqui os tons aqui fora antes de comprar a paleta Ou se você gostar de guardar na embalagem, você também consegue ver Essa daqui que eu tenho é a Nude, Metallic Nude Existem três tipos de paletas dessa daqui A Zanf lançou essa aqui, que é a douradinha Também tem a edição prata e a preta Elas têm cores diferentes, então é legal até pra quem gosta, quem quer ter coleção Ela tem uma embalagem bem bacana, que é ó, de lata É bem legal, é bem resistente, é bem bonita também, né gente? Aqui atrás a gente tem Make Up em movimento E na frente aqui é só abrir mesmo esse espacinho pra abrir E aqui em cima a gente tem escrito Zanf No verso da paleta você tem toda a numeração de cores Vem falando algumas coisas sobre aplicação, enfim, composição, né? Essas coisas normais E quando a gente abre, a gente tem um espelho nessa parte aqui Que eu vou cobrir, né? Pra não mostrar quem tá ali atrás me gravando Aqui a gente tem, gente, as cores, né? E são no total 12 sombras com a numeração de 125 a 136 A gente também vem com um pincel da Zanf, escrito Zanf, né? Esse pincelzinho aqui Que é o meu ódio dessa paleta Já adianta É... Bom, gente, eu vou mostrar aí pra vocês no detalhe Infelizmente o meu pincel, ele veio quebrado E com as cerdas desproporcionadas Elas estão fora do padrão, assim, tá meio torta Tá meio mal feito, literalmente Então, assim, né? Você espera que o pincel também seja bom pra usar Mas acaba que o meu, infelizmente, veio com defeito, né? E quebrado Eu ainda não colei porque eu queria fazer a resenha pra vocês E isso aconteceu comigo Infelizmente pode acabar acontecendo com mais alguém também Porque na fabricação já veio assim Se eu tivesse comprado, literalmente, a paleta Na... em perfumaria, né? Em loja de cosméticos Eu teria vontade pra trocar Mas como eu recebi na Makebox é um pouco complicado Esse tipo de coisa A não ser que a paleta estivesse realmente quebrada Eu, né? Poderia estar fazendo a troca Voltando a falar da paleta A gente tem três sombras opacas Que é esse bem clarinho aqui O marrom e o preto O restante delas são todas metalizadas Mas são lindas Eu gosto de paleta que ao invés de nome tem numeração Eu gosto Eu acho bacana, assim, é bonito, é fácil, né? Até pra eu fazer resenha pra vocês Fazer uma maquiagem Eu posso falar numeração Você vai identificar mais fácil Eu gosto, gente Isso aí é muito gosto, né? Ela é bem reforçada no material E as sombras são de boa qualidade Vou pegar aqui o clarinho Pra vocês verem A gente também tem aqui, ó Um mais douradinho E vou pegar Um outro mais escuro Gente, aqui, ó Pigmentação ok Até pra passar sem nada, olha Muito ok também E como vocês podem perceber também, né? Dá aquela esfareladinha Não é algo que me incomode Eu sempre menciono isso pra vocês Mas eu sei que tem gente que se incomoda Então eu tenho que falar Elas esfarelam um pouquinho Porque as sombras são meio metalizadas E bem fofinhas Então acaba acontecendo Uma coisa meio normal, né? Agora eu vou mostrar pra vocês O swatch com as 12 sombras no meu braço E, gente A pigmentação Qualidade Fixação Estão muito ok São sombras que você pode fazer Transição entre uma e outra A cor fica realmente Então, com relação à pigmentação Ela tá muito top Essa e eu não tenho o que falar, né? Realmente A qualidade está muito boa O preto tá super pigmentado Os clarinhos também E as sombras metalizadas Realmente aparentam a cor que tem na paleta O que é um pouco difícil Em paletas baratinhas Mas essa daqui Realmente mostra a cor verdadeira Isso é muito legal Falando também do preço, né, gente? Que é uma coisa que a gente sempre quer saber Essa paletinha aqui Você encontra no mercado De 40 reais Até 80 reais Varia? Varia muito Então você pode achar ela super baratinha Por 40, 41, 42 40 e alguma coisa E pode comprar ela por 80 Vai depender da loja Que você vai comprar Sinceramente Não acho que vale a pena Pagar 80 reais Por quê, gente? Calma, tá? Calma que não é que... É que se tem lojas que vendem a 40 Significa que ela vale 40 reais Então eu acho que vale comprar por 40 reais E aí você está ganhando bastante com ela Que aí vale a pena até demais, sabe? 80 ela custa quase o preço De umas paletinhas um pouco mais caras Mas com qualidade muito parecida A fixação das sombras, gente Também é muito ok, tá? Ela dura bastante nos olhos Se você aplicar com fixador Ela dura muito É algo também bem legal, né? Eu acho que, gente, assim Dessa paleta a única coisa Que eu não gostei real, assim Que eu não... Não É o pincel Mas não é algo tão relevante, né? Mas é a única coisa Que eu não gostei O restante, assim Ela está impecável Muito bacana Boa pra você guardar Tem uma embalagem resistente Que é de latinha Eu gosto, né? Lembra também as paletinhas da... Naked Que são em latinha Quer dizer, nem todas, né? Mas eu tenho uma que é latinha E é muito legal, gente Então Eu realmente Só tenho coisas boas Pra falar da Zanf Nessa paleta aqui Eu não testei as outras duas edições Pra saber se são tão boas quanto Mas o que todo mundo fala Que tem Que eu conheço Que já testou Fala muito bem também Das outras edições, né? Então você, de repente Pode escolher os tons que melhor Se encaixar no seu tom de pele Essa daqui é muito dia a dia Super usável, tá? Gente, essa daqui combina Com muita gente Tem muitas opções De maquiagem bacana Já usei bastante Se vocês quiserem Eu posso trazer um tutorial com ela Deixa aqui nos comentários Se vocês querem sugestão de maquiagem com ela Pode comentar Que eu trago pra vocês Tá certo? E é isso, meus amores Mais uma resenha rapidinha E hoje, né? Foi a vez da paleta da Zanf Essa paletinha que tá bem legal, né, gente? Enfim Gostei muito Se por acaso alguém, né? Da Zanf chegar a esse vídeo Se atentem ao pincel Porque ninguém merece, né? Vai que chega Às vezes chega, né, gente? Ah, vê o vídeo Então tá aí A sugestão Se atentem na produção Porque isso é importante Receber o produto Com a qualidade impecável Que vocês já apresentam Em outros produtos Se você gostou dessa resenha Gostou da paletinha Ou tem a paletinha Comenta aqui abaixo Deixa todas as informações pra mim Que eu quero saber Se tu gostou Se tu não gostou Eu me interesso por isso, tá? Então tu divide aqui comigo A tua opinião Sobre a paletinha É isso Espero que vocês tenham gostado de tudo Cliquem no gostei Pra ajudar no crescimento Do nosso canal Te inscreve aqui abaixo Se tu é novo por aqui E me acompanhe nas redes sociais É tudo Letícia Rodrigues Blog Tá certo? Um grande beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau